Bom dia, meus amores, no meu canal no YouTube, se inscreva para receber as notificações. Não estou chocada, porque nada nesse mundo mais me choca. Mas a bomba que está rolando aí há mais de semanas e tudo mais, é em relação a esse safira, os remédios safira, os remédios safira. Esse testamento do Gugu, que ele deixou tudo para os seus filhos. Gente, isso é um absurdo, né, uma coisa dessa. A Rose dedicou, né, safira, 19 anos da vida dela ao Gugu. A gente sabe, sim, que os filhos eram inseminação artificial, que ela nunca teve uma vida, né, com ele, na realidade íntima. A maioria das pessoas dizem que ele era gay. Desde que eu me dou por gente, que eu era pequena, que dizem que ele era homossexual. Bom, se ele era ou não é um problema dele. Para, safira, quer aparecer mais do que eu? Tá chato já. Gente, mas uma briga, eu acho que nesse momento os ossos do Gugu devem estar ali, né, tentando reviver. Porque tentando reviver, claro que não. Os remédios, safira, os remédios, eu estou falando coisa com coisa. Gente, não tem lógica. O cara fez o testamento antes. Deixou a mulher sem nada. Sem nada, sem nenhum centavo. Gente, será que nós, mulheres, que nos dedicamos aos filhos, nos dedicamos à casa, no final é só para levar tombo? Ah, ele morreu. Ele que está melhor que ele morreu. Está descansando agora, meu amor. Nós que estamos aqui nessa terra, é que o movimento está terrível. Você tem que correr para um lado e para o outro para sobreviver. Muitos aí estão, vamos dizer assim, no último estado terminal de câncer no hospital. Estão de maneiras aí que estão atrás de médicos, nem médicos estão tendo esse sinal de ano. E eles agora vão se matar por causa de dinheiro, não é verdade? Gente, é um absurdo esse tipo de coisa que acontece. A mulher viveu com um cara de 19 anos, dedicou a sua vida aos filhos, não é verdade? Um patrimônio imenso e no final ela não herdar nenhum real. O que você acha disso tudo? Essa confusão toda gerada agora por dinheiro. Que agora ela disse que vai entrar na justiça, que ela quer a parte dela. E ela tem por direito, sim, 50% de tudo que é dele. Por mais que ele não deixou nada para ela. São leis da justiça. Ela tem mais a que fazer isso. No seu caso, o que você faria, gente? A mulher se dedicou tanto aos filhos, né? Fez inseminação artificial para poder agradar o Gugu e tudo mais. Será que ali eles tinham, sei lá, um contrato, alguma coisa assim? Que muitas coisas mais vão ser reveladas, né? Porque tanta coisa já apareceu e eu como youtuber não poderia deixar de deixar, 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 deixar aqui os meus pensamentos. Deixar aqui os meus comentários.